O que você está querendo, mulher? Vamos largar de brincadeira, mulher. Eu vou embora pra cá. Não, Fufuca. Leia nos meus olhos. Ah, mas eu não vou ler nos olhos de ninguém, mulher. Lá era de besteira. Fufuca. Fufuca. Me pega nos teus braços, Fufuca. Me carrega no teu colo. Ai, como eu estou feliz. Afoga as minhas mágoas. Se você está querendo isso, mulher, é pra já. Ai, Fufuca. Fufuca. Ai, meu Deus do céu. Ai, Fufuca. Que guerrinha de vergonha. Fufuca. Ai, meu Deus do céu. Fufuca. 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 Fucaria.